Episódio 2 de World Beyond, The Blaze of Glory, é meu consagrado. Pois é meu jovem, segundo episódio aí do World Beyond, já foi ao ar, já assistimos e agora vamos fazer aquela análise rápida e tranquila aqui no canalzinho a respeito do mesmo. Mas aqui a gente continua a nossa jornada, nossos gurizinhos aqui, nossos recém-apresentados gurizinhos em direção a New York, né? Eles têm que chegar lá, eles têm que chegar lá, tem um mundo quebrado em volta deles, no caminho até lá, e eles têm que chegar lá sem um pingo de experiência. Nesse episódio é onde a gente descobre que realmente, meu amigo, realmente os caras não têm um pingo de experiência. Eles são nível assim, muito iniciantes, sabe? Muito iniciantes mesmo. Eles são mais iniciantes do que, por exemplo, o Rick era no primeiro episódio da primeira temporada, sabe? Muito ruim de combate e, obviamente, que é proposital, meus amigos. Porque esse episódio passa e você fica o tempo inteiro na tensão, fica o tempo inteiro pensando vai dar muito ruim pra esses caras aí. Porque, cara, um zumbi dá trabalho pra eles. Um zumbi é um rolê, mas é um rolê pros caras terem coragem de matar, sabe? E eu acho que eles não matam nenhum nesse episódio. Na verdade, é, é bem isso. Eles não matam nenhum zumbi nesse episódio. O que eu acho muito válido, sabe? Eu gosto dessa premissa onde um zumbi é o suficiente pra tu se borrar nas caos. Eles são jovens e eles acostumaram a viver ali entre os muros lá de Omaha. Então, mesmo a mais habilidosa dentre eles, no caso, a Hope e o Elton, eles são os mais habilidosos ali. Enquanto a Iris e o Silas são os mais fracos fisicamente falando, sabe? E o Silas, ele tem o potencial de ser o tanque do grupo, né? Isso aqui parece um grupo de RPG, né? Parece muito que eu tô assistindo o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, só que no Apocalipse Zumbi, entendeu? É um grupo, cada um tem sua especificação, cada um tem sua especialidade. E cada um é muito diferente um do outro e eles estão numa quest pra chegar num lugar muito difícil. E a jornada é penosa, sabe? É penosa pra caramba. Me lembra demais o Senhor dos Anéis e todos os RPGs que existem, sabe? Eu gosto dessa premissa e se no segundo episódio os caras já estavam fraquejando desse jeito, imagina no último, hein? Imagina no último! Mas a questão é que, voltando aí ao princípio, gosto mais desse elemento de que eles realmente são extremamente inexperientes, sabe? A Iris, ela quase morre pra matar um zumbi. É muito legal aquela cena inicial onde ela tá tentando por tudo matar o zumbi e ela não consegue, mano. Ela não consegue matar o zumbi, ela empurra o zumbi e o zumbi ataca. Meu amigo, ela quase morreu umas 50 vezes ali. E aí eles caem naquela vala ali depois. E mesmo assim, ela não mata, véi. Depois de ela deixar o zumbi imobilizado, ela não mata o zumbi. Eles são muito humanos, sabe? Eles são muito moles pra esse mundo ainda, sabe? O que eu acho ótimo porque eles estão enfrentando algo que é muito, mas muito, muito maior que eles, sabe? Se fosse um cara tipo o Rick Grimes, mesmo se fosse o Rick Grimes lá da primeira e segunda temporada, que era inexperiente pra caramba, atravessar o país não seria lá uma coisa muito impossível pra um cara nível Rick Grimes com um grupo nível Rick Grimes ali. Mas como eles são umas crianças que não sabem nada, que viveu ali em volta de muros e eles não têm experiência policial, eles não têm nada. Eles não têm experiência, eles só têm a vontade de atravessar o país pra chegar lá em New York. Isso é muito legal. Ver o crescimento desses caras completamente do zero vai ser muito legal. Ver os zumbis tendo esse nível de ameaça de novo é mais legal ainda porque, tipo, fazia tempo, viu? Fazia desde a segunda temporada que os zumbis não tinham esse nível de perigo. Na verdade, eles nunca tiveram um nível de perigo tão alto assim, sabe? A não ser quando eles corriam atrás de crianças no The Walking Dead. Outra coisa, a série realmente se prova uma série barata nesse episódio, né? Mal aparece zumbi. Quando aparece é um zumbi aqui, outro ali. Lá no final que começa a aparecer muito mais zumbi. Só que mesmo assim, se comparado com The Walking Dead, que a gente vê aquelas massas cabulosas, ainda é pouco zumbi. Quando eles chegam naquele incêndio infinito dos pneus ali, que na teoria era pra ter muito zumbi, porque o fogo tá ali atraindo os zumbis há anos já, né? Um fogo infinito que não acaba. Era pra ter muito zumbi ali. Era pra ser, tipo, a horda da pedreira. Só que não tem tanto zumbi assim, sabe? Por causa da questão do orçamento, eu imagino. E também porque seria impraticável, né? Eles atravessarem aquilo lá numa horda, tipo aquela horda da pedreira, né? Em contrapartida, a gente tem o núcleo do Félix. O Félix tá tentando achar o grupo, né? Eles estão tentando achar a Hope e companhia. A Hope tá deixando pistas pro Félix achar ela. O que significa que ela quer a ajuda dele, que ela quer a companhia dele. Porque ela tá muito insegura. Se no primeiro episódio ela pintava ser a mais caruda, né? A mais durona, nesse episódio ela pinta ser a mais retraída, né? É a que mais tem ressalva quanto aos planos, quanto às decisões, sabe? Quanto aos perigos. Mas a gente tem um pouco mais de background do Félix aí nesse núcleo, né? A gente descobre um pouco mais do passado dele. E é louco porque a gente descobre que ele é gay. E que ele foi expulso da casa dele pelos próprios pais por causa disso. O que é muito, muito pesado. Só que é uma realidade, né? É uma realidade pra muita gente aí. Mas o foco aqui é que se você comparar o Félix do passado, do flashback, com o Félix de hoje. Você vai ver que é muito diferente. O cara é muito diferente. O cara virou um tancão, né? Agora o cara, ele é fortão, né? Fala grosso. O cara é o expert ali no apocalipse zumbi. Tanto que quando a Iris tá enfrentando aquele zumbi. Os flashbacks que ela vê e ao longo do episódio. Os flashbacks que vem são os do Félix ensinando como que luta contra zumbis. Então ele realmente é uma figura badass ali naquele mundo. Uma figura que entende como funciona. E aí se você compara ele com a outra parte dele dos flashbacks. Você vai ver que é muito diferente. É outro cara. Eu fico imaginando. Será que essa personalidade atual dele. Essa presença que ele tem atualmente. É devido ao fato de ele ter sido traumatizado lá no passado. Por não terem aceitado ele como ele é. Ele ser como ele é, sabe? O bicho badass e tudo mais. Portão e tal. É um reflexo disso. É dele tentando se moldar o status quo. Pra ser aceito. E digo mais. Será que o pessoal sabe dessa questão da sexualidade dele? Eu não me lembro bem se ele menciona isso no primeiro episódio. Mas o fato é que me parece que a postura atual dele. É uma resposta a isso, sabe? É uma resposta a como trataram ele lá no passado. Por ele ser quem ele é. Interessante, interessante. Eu gosto muito do personagem. Gosto da Hulk também. Acho muito da hora. Quero ver mais o passado dela também. Assim como quero ver mais o passado do Silas, né? Que assim como todos, ele tem bastante ressalvas quanto a matar os zumbis e tudo mais. Ele tem bastante medo dos zumbis. Só que diferente do resto, né? Ele ainda não teve um background pra explicar isso. Será que é medo por medo só? Acho que tá faltando ali um background ainda. Eu espero que ele venha logo. Mas uma coisa que eu acho muito legal ainda nesse episódio é a cena da casa na árvore, né? Onde eles se abrigam na casa na árvore e vem o zumbizinho que eles tinham encontrado lá atrás. Mais uma vez aquele negócio, né? De um zumbi só dá um trabalho cabuloso. E é muito legal aquele take, né? Do zumbi tentando alcançar eles do escuro e os vagalumezinhos assim em volta. Muito bonito. Muito bonito mesmo. O... A questão técnica do episódio tá de parabéns. Como eu disse, é uma série que ela deixa na cara que ela é mais baixo orçamento que o The Walking Dead. E até mesmo que o Fear, sabe? Ela me parece mais contida ainda que o Fear The Walking Dead. Mas... Ela é esbanja técnica, sabe? Ela é muito bonita, sabe? É uma série muito bem filmada. Não só em visual, mas em ritmo. Muito bem editadinho, sabe? Os episódios são muito bem editadinhos. Mas voltando aqui, é muito legal esse trabalho que dá pra matarem esse zumbizinho que fica aí na casa da árvore, hein? Matarem, entre aspas, porque eles não matam, né? A Hope depois pula ali da casa da árvore, atrai ele pra longe. É muito legal a cena também. E agora eu tenho que falar do menino Elton, né? O menino Elton talvez seja o meu personagem preferido. Gosto demais do personagem. Acho ele muito interessante. E eu gosto muito desse lado meio o tech guy, sabe? Ele é o cara da ciência, mano. Todos esses personagens têm um pezinho ali na ciência, sabe? Eles têm um pezinho meio científico por causa das origens deles, né? Omaha é um campus, né? É uma universidade. Imagina que essa comunidade foi fundada por professores, entendeu? Então você vê os caras, desde o primeiro episódio tem isso. Os caras são muito apegados ao método, né? Ao científico. E isso é... Nossa, pra mim é delicioso, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de visão. O Elton, cara, ele é o que eu seria, sabe? Ele é o cara que eu seria no Apocalipse Zumbi. É o cara curioso. Se eu tivesse o mesmo contexto dele de ter crescido entre muros, sabe? E não saber o que tem lá fora. Não ter vivido o que tem lá fora. Eu seria esse cara que seria o curioso, sabe? E aí? Qual é que é? O que tem aí fora? Eu acho muito legal a visão que ele tem do mundo. Eu me emocionei, cara, quando ele falou sobre os Endlings. E que o último deles seria um Endling, né? Assim como o último dinossauro que caminhou pela Terra era um Endling de sua espécie. E isso foi muito da hora. Mas, nossa senhora! Eu não sei se é porque eu sou fascinado em dinossauros. E os caras simplesmente citam a extinção dos dinossauros e fazem uma análise direta ali com o contexto do The Walking Dead. O que eu sempre quis ver sendo abordado em The Walking Dead. E agora eu estou vendo. Mas, tipo assim, eu acho incrível, sabe? Eu acho incrível porque realmente é a mesma coisa, sabe? E, inclusive, eu gostaria que The Walking Dead acabasse assim como acabou a era dos dinossauros, sabe? Assim, desse jeito que ele pintou. Eu gostaria que a franquia inteira finalizasse com um Endling. Seja lá quem for. Seja o Rick, seja o Daryl, seja a Judite. Provavelmente é a Judite. Mas eu queria que a série acabasse com um Endling. Tipo, sobrou um ser humano. E esse ser humano, quando ele morrer, já era. Entendeu? A raça humana foi extinta. E agora que vem o próximo, sabe? Porque eu vejo o Apocalipse do Zumbi do The Walking Dead. Como isso, sabe? É uma sexta extinção em massa, como o Elton diz. É o evento que destruiu o ser humano. A gente tem aquele mini documentariozinho, que se chama A Extinção da Humanidade, que eu fiz aqui no The Walker Center, que eu pinto exatamente esse cenário, sabe? E foi antes do World Beyond estrear, que eu fiz pensando um pouco no World Beyond e no que ele seria. E é bem isso, sabe? É bem isso. Como se eles estivessem vivendo ali os respiros finais da humanidade, sabe? Depois do cataclismo, leva alguns anos pra a espécie inteira desaparecer. Nossa, Silmaria, gostei demais. Gostei muito da reação da Hope a tudo isso. É muito legal também como a Hope tá afetada pelo fato de ela ter matado a mãe dele. Isso vai render muito no final. E pra mim, essa foi a melhor parte do episódio, sabe? A melhor parte do episódio, sabe? A analogia ali com a Era Mesozoica, a analogia ali com a extinção dos dinossauros. Nossa Senhora! Mas eu fiquei feliz, sabe? Eu tô muito feliz, tô muito orgulhoso dessa série, sabe? Muito bacana. E é isso, cara. Aconteceu o que eu falei que aconteceria lá no primeiro episódio, né? Não é uma série popular. Tem muita gente que não vai assistir, que não vai gostar da série. Não é uma série que vai ser um fenômeno. Porque ela é mais roteiro do que qualquer coisa, sabe? Ela não tem muito zumbi. Ela não tem muita aquela ação. Ela não tem o Gore. Quando os caras jogam a Big Maw naquele zumbi, não mostra a Big Maw arrebentando a cabeça dele, sabe? É uma série que não precisa do Gore, sabe? Ela só quer contar a história dela do jeito dela. E ela não precisa apelar pro Gore, entendeu? E eu acho interessante, sabe? Eu acho interessante o fato dela ser totalmente diferente do Walking Dead. E eu tava precisando de um respiro desse na franquia. É muito diferente de The Walking Dead. É muito diferente de Fear The Walking Dead. Daí a gente tem o final ali, né? Onde eles acabam ficando presos dentro ali do The Blaze of Gore, né? Eu acho uma coisa meio estranha. É o fato de eles estarem ali no meio de um incêndio infinito que não acabam. E aí eles ainda sobem num lugar alto pra ficar protegido. E dormem ali, sabe? Eu achei isso meio forçação de barra. Porque a fuligem de um incêndio como esse, cara, ia deixar os caras péssimos, sabe? Eles não conseguiriam dormir ali de jeito nenhum. Mesmo que eles não estão ali no foco, é um incêndio de muito, muito tempo. Então aquela área ali toda tá muito, muito ruim, sabe? É uma área que tá completamente tomada por fuligem. O ar ali realmente é tóxico, meu amigo. É perigoso você ficar ali um tempo, você morrer, entendeu? Liberdades criativas aí, né? E aí no final a gente tem a Hope saindo sozinha no meio das chamas, sabe? Do meio da chama, o que que ela vai fazer? Provavelmente ela vai tentar distrair os zumbis pra que os outros possam passar, sabe? Ela vai ser a isca, né? Porque ela se sente meio que no dever de fazer isso. Ela se vê nesse meio como sendo uma pessoa muito, muito fraca, sabe? Ela se vê como sendo uma pessoa muito fraca, muito impotente e que precisa fazer alguma coisa, sabe? Que ela não faz nada e ela precisa fazer alguma coisa. Pelo grupo e pelas pessoas, sabe? Ela sente que deve a todo mundo, principalmente ao Elton, né? Então ela sozinha vai fazer essa besteira. Com certeza vai dar muita merda no episódio 3. E é o que a gente vai descobrir no derradeiro, né, meus jovens? O que que vocês acharam de The Blaze of Glory, hein? Também comente aí na área dos comentários se você tá gostando de World Beyond, meu amigo. Deixem um like aí no vídeo pra impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. É muito importante pra que a gente continue fazendo análise aí do World Beyond, que é uma série que eu estou gostando absurdo. Se inscrevam no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Aqui nós cobrimos a franquia The Walking Dead como um todo. Amanhã vai ter vídeo sobre o Fear The Walking Dead, né? Assisti o primeiro episódio aí. Farei uma análise pelo menos desse primeiro episódio aí pros senhores e vamos ver no que vai dar. Lembrando que temos o The Walking Dead Universo Paralelo aí, nossa fanfic de The Walking Dead em áudio. Interessantíssimos os personagens ali sendo interpretados ali pelo pessoal. Assistam aí, assistam aí. Tá aparecendo na tela final. Muito obrigado por toda a audiência. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até mais e falou, menininho.